Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins. Um videozinho rápido, só esclarecendo uma dúvida. Muita gente que tá comprando uma máquina laser, principalmente uma máquina laser de diodo, tem muita dúvida com relação a esse tipo de base colmeia, tá? Nesse vídeo eu vou tá falando pra que a gente utiliza e vou mostrar testes, usando e não usando, pra vocês verem a diferença, né? Existe uma diferença gritante quando a gente tá utilizando uma base colmeia e quando a gente não está utilizando. Essa daqui, essa base, né? A Banggood que me mandou, ela manda máquinas laser e consequentemente ela manda alguns acessórios pra gente tá trabalhando com as máquinas, tá? Essa daqui é uma base que tem 40x40, né? Ela é da marca ScoopFan. Ela é muito boa, ela tem essa base que é colmeia, né? A gente consegue ver que ela tem o formato de colmeias e ela tem uma base em alumínio também. Em alumínio não, na verdade é um metal, não sei se é alumínio, tá? Pra que a gente não queime a mesa, tá? A gente sempre quando vai trabalhar com uma máquina laser de diodo, ela trabalha queimando o material. Se a gente não colocar uma chapa metálica, ela vai ficar acabando, marcando a nossa mesa, tá? Então geralmente a gente utiliza uma chapa metálica. Então nesse kit já vem essa chapa metálica, caso você não queira utilizar a colmeia, mas não tem por que não usar. Eu vou mostrar pra vocês as diferenças dos testes. Então eu utilizo aqui, ó, uma sobre a outra, tá? Porque o laser vai atravessar por aqui e aí ele vai bater na parte metálica e ele não vai marcar a nossa mesa, tá? Eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição. Vamos pra parte dos testes, eu vou mostrar rapidamente o que vem na caixa, fazer um unbox rápido sobre esse produto e depois a gente já vai pros testes, tá? Usando e não usando, e vocês vão ver a diferença gritante que tem quando você tá trabalhando com esse tipo de base. Bom, então vamos aqui pra parte prática, tá? Vamos fazer o primeiro corte testando já com a tela colmeia. Fazer um corte bem simples aqui. Vou posicionar certinho. Vou dar play. Vamos pegar aqui a peça que foi cortada pra gente analisar, ó, o corte, tá? Aqui a gente vai analisar a qualidade do corte. Essa é a parte de baixo e essa é a parte de cima, tá? Aqui eu fiz um corte duplo, né? Então cortei o miolinho e cortei o externo pra gente ver as marcas que ficam, né? Aqui no caso, quando a gente utiliza a grade, aqui eu tô com o ar ligado, tá? Com o compressorzinho, com a bomba de ar. Não vou estar falando sobre isso nesse vídeo, vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Mas então aqui ficou a parte de cima e aqui a parte de baixo, tá? Vou guardar, vou deixar do lado aqui. Agora eu vou tirar a grelha colmeia. Então eu tirei a colmeia. Eu deixei apenas essa chapa metálica, tá? Pra gente não queimar a mesa. Aqui eu tô com uma mesa de plástico, né? Embaixo da mesa, da máquina. Então eu tenho que sempre manter, né? Alguma peça que vai queimar, porque o laser vai atravessar. Eu vou colocar pra fazer o mesmo corte agora, só que sem a parte da colmeia. Vamos regular aqui a altura do laser, tá? Aqui eu tô utilizando uma Atom Stack A24 Pro, tá? Inclusive tem vídeo review no canal, tá? Falando sobre essa máquina. É uma máquina muito boa. É a máquina que eu uso aqui pessoalmente. Pessoalmente não, diariamente na verdade, tá? Então eu fiz a regulagem, vou posicionar aqui no ponto que eu quero iniciar e vou dar play. Vou tirar a peça e olha como é que fica a parte de baixo. Tá? Ela fica totalmente queimada, tá vendo? Aqui ela fica até grudenta. Não sei se dá pra ver por conta do reflexo. Por quê? O ar não consegue sair. Ó, a gente pode até comparar. Essa daqui é com ar, tá? E essa daqui é sem ar. Até que essa daqui ficou boa quando a gente utiliza na chapa metálica. Geralmente a gente usa uma chapa de MDF, tá? Isso aqui fica completamente borrado, então a gente tem que fazer acabamento, tá? Então existe uma diferença grande, ó. A gente consegue ver... Deixa eu colocar com o reflexo aqui pra vocês verem. Deixa eu alinhar o foco. Ó, ela fica com aquele material meio grudento do MDF, tá? Proveniente do corte laser, tá? Ele acaba queimando, né? A resina que tem no MDF e vai ficando grudento aqui a parte de baixo, tá? E com a utilização da colmeia, ela fica totalmente limpo o corte, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Pra manter o corte limpo e preciso, a gente tem que utilizar o ar, tá? Não vou comentar sobre isso nesse vídeo. Aqui a gente tá falando só sobre o acabamento da parte de trás, tá? E por que que isso acontece, né? Quando a gente tá trabalhando com a colmeia, por ela ser vazada, né? O ar consegue passar através dela e sair pelas aberturas que tem na lateral, né? Então, ó, o ar, ele penetra por aqui e aqui a gente tem um espaço aqui de uns 20 milímetros, né? De material. Com esse material todo, formato de colmeia mesmo, né? E o ar consegue entrar e sair pelas laterais. Quando a gente não tá utilizando essa base colmeia, a base da nossa chapa, né? Do nosso material, seja uma chapa metálica ou seja um MDF, né? A gente pode até ver aqui, ó. Olha como é que fica o acabamento, ó. Tá vendo? Fica tudo sujo por conta da resina que fica sendo derretida do MDF. Por exemplo, se eu colocasse pra cortar uma outra peça exatamente aqui em cima, ia manchar todo o fundo do meu material que eu tava aí cortando, tá? Seja MDF ou seja acrílico. Já na colmeia, né, ó, ela fica marcada, né? Ela fica com uma mancha, vocês conseguem ver aqui essa mancha. Essa colmeia a gente pode lavar, tá? Aí ela fica marcada, mas aqui a gente passa a mão, a gente não fica com a peça ou com o objeto que a gente tá colocando aqui pra gravar sujo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link dessa pecinha aqui na descrição, juntamente com o cupom de desconto. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais!